Os sinais de que o arrebatamento está muito próximo de acontecer. Quais são esses sinais? O que a Bíblia fala sobre isto? E você, está preparado para esses eventos que estão acontecendo e ainda irão acontecer? O que a Bíblia diz sobre o arrebatamento? O que o Senhor Jesus Cristo falou sobre este tema? Como será? De que forma acontecerá? Tudo isso e muito mais você vai estar vendo neste vídeo. Portanto, não sai daí não, fica aí, porque isto aí é um tema de muita relevância e importância para a tua vida, tá bom? Então fica aí, porque isto aí é de suma importância para a tua vida. E mais do que nunca, isto está próximo de acontecer, pode ter certeza. A promessa do Senhor Jesus Cristo com relação ao arrebatamento está mais próxima de acontecer do que nunca. Em outro vídeo passado, nós falamos sobre a promessa, o arrebatamento como sendo uma promessa que Jesus fez a nós. Em João capítulo 14, versículos 1 a 3, ele disse que iria ao Pai, lá estaria preparando um aposento para nós, porque lá na casa do Pai há muitas moradas, ele disse, Então nós temos essa garantia que o arrebatamento é uma promessa do Senhor Jesus Cristo a nós. E ele ainda disse mais, ele falou a respeito dos sinais que estariam acontecendo antes deste evento se cumprir. E eu quero dizer para vocês que todos estes eventos profetizados pelo Senhor Jesus Cristo, relatados nas páginas da Bíblia Sagrada, já tem se cumprido. Todos eles, estamos somente aí à espera deste evento acontecer. E eu vou mostrar para vocês na Bíblia, o que o Senhor Jesus Cristo profetizou que estaria acontecendo antes do arrebatamento. E mostrar que estes fatos já têm acontecido. A primeira dessas profecias do Senhor Jesus Cristo, é Mateus 25, aliás 24, versículos 29 em diante. Diz assim, Reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Eu quero ler ainda outro texto, de outra profecia, dita pelo Senhor Jesus Cristo, de coisas, fatos que estariam acontecendo antes da sua volta. Lucas 21, versículos 25 em diante, que nos diz assim. Olha, Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, do reciclo 26, apreensivos, com o que estará sobrevindo ao mundo. E os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Olha só. Então, queridos, não é o momento de ficar tristes, preocupados, sem esperança, por causa das coisas que estão acontecendo. Existem as tragédias no mundo, as calamidades, que têm aumentado cada dia mais. Pessoas têm ficado perplexas com os fatos que estão acontecendo, os sinais que estão se cumprindo. Todas estas coisas a nossa volta. Mas existe uma esperança, a esperança é que Ele voltará. Existe uma esperança, a esperança é que Ele nos levará para estarmos junto com Ele para sempre. E o desejo do Senhor Jesus Cristo é que você esteja firme nessa esperança. Que você não se desanime, que você não volte atrás, mas prossiga nesse caminho, que é o único caminho, a verdade e a vida. Todas estas promessas do Senhor Jesus Cristo, ah, o Antigo Testamento tem mais de 300 promessas, mais de 300 profecias a respeito de Jesus. Dizemos profecias falando sobre como Ele nasceria, como Ele viveria, a forma como Ele morreria, a sua ressurreição fenomenal, a sua ascensão aos céus e a sua volta. Mais de 300 profecias falando a respeito desse homem que viria. E as profecias disseram que Ele vinha e Ele veio. Disseram que Ele morreria, Ele morreu. Disseram que Ele ressuscitaria, Ele ressuscitou. E as profecias dizem que Ele voltaria, Ele voltará. Ele voltará, Ele voltará. Essa é a certeza que nós temos. E Ele já tem voltado para muitos. Muitos já têm tido o seu encontro com Jesus. Haverá um momento desse arrebatamento coletivo. E isso acontecerá, porque arrebatamento significa retirar. Haverá um momento dessa retirada dos salvos, daqueles que creem em Jesus, daqueles que aceitaram o perdão que o Filho de Deus ofereceu na cruz para todos nós. Todos esses que estão salvos serão um dia arrebatados, retirados da terra. E a Bíblia fala muito sobre isso. Em Lucas capítulo 17, nos versículos 34 a 36, ainda relatando aí as palavras do Senhor Jesus Cristo, as promessas que Ele fez a nós, as profecias que Ele deixou. Em Lucas capítulo 17, versículos 34, em diante, olha só o que diz, olha só como será esse fato que vai acontecer dentro de um pouco. Eu lhes digo, naquela noite, duas pessoas estarão numa cama, uma será tirada e outra deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e outra deixada. Duas pessoas estarão no campo, uma será tirada e outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu, onde houveram cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Olha só, queridos, antes de Jesus falar dessas palavras, no versículo 30 diz, Queridos, nós estamos vivendo como nos dias de Noé, que o próprio Senhor Jesus Cristo profetizou, que esses dias de hoje são como os dias de Noé. Enfim, eles estavam casando, dando-se em casamento, estavam comendo, bebendo, até o dia em que entrou Noé na arca, veio o dilúvio e os levou a todos. Então, ou seja, eles estavam vivendo a sua vida, a seu bel prazer, sem dar ouvidos à profecia do velho Noé, que dizia, olha, arrependam-se dos seus pecados, mudem de vida, porque virá o dilúvio e tragará a todos que não estiverem salvo, a salvo, dentro da arca. E quantos acreditaram? Ninguém, a não ser Noé e a sua própria família. E esses foram preservados do dilúvio. Hoje nós temos pregados, nós temos falado, olha, Jesus voltará, preparem-se, arrependam dos seus pecados, mudem de vida, entreguem suas vidas a Jesus, creiam em Deus, creiam em Jesus, aceitem o perdão que Ele oferece na cruz. Quantos dão crédito? Muitos, a maioria, continuam aí a seu bel prazer, vivendo a sua vida, sem colocar Jesus no centro dela, sem colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Estão dando prioridades a outras coisas, de menos importância. Mas hoje, queridos, se você ouvir essa palavra, ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, mas arrependa-se, creia no Senhor Jesus, para o perdão dos seus pecados, entregue a Ele a sua vida, confesse que você é pecador, necessita do seu perdão, e aceite o perdão que Ele te oferece na cruz, para que você tenha a vida eterna, o perdão dos pecados, para que você possa viver a eternidade com Jesus. E para que você, se estiver vivo, no dia da volta de Cristo, seja arrebatado, para estar para sempre com Ele nos céus. Essa é a promessa que o Senhor Jesus Cristo fez a nós. se você ainda não tomou essa decisão, quero convidar você a tomar essa decisão agora, neste momento, entregando sua vida a Jesus, confessando seus pecados, confessando que é pecador, porque Romanos 3, 23, diz assim, olha, todos os pecados, carecem, estão destituídos da glória de Deus. Em Romanos 6, 23, diz, Como você pode ter essa vida eterna? João 10, 9, Se com a tua boca confessares a Jesus como seu Senhor, e no seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a justiça, no seu coração você crê para a vida eterna. Então, crê em Jesus, aceite o perdão que Ele te oferece na cruz, e desfrute do perdão que Ele te oferece, e todas as coisas advindas com esse perdão. Salvação, a vida eterna, a paz que Ele te oferece a partir de já, desde então, e você aí passa a experimentar as promessas de Jesus na sua vida. Eu quero orar com você agora, se você tomou essa decisão neste momento, ore assim comigo, Senhor Jesus, reconheço que sou pecador, aceito o perdão que tu me ofereceu na cruz, e a partir de hoje declaro que tu és o meu Senhor, o meu dono, para orientar a minha vida, para me conduzir no caminho que eu devo andar. Habita em mim, através do teu Santo Espírito, que o teu Santo Espírito possa me guiar, me conduzir, como eu devo andar, como eu devo decidir, como eu devo tomar todas as decisões da minha vida. A ti eu entrego a minha vida, e agradeço a ti por essa tão grande salvação. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, se você fez essa oração, tomou essa decisão, você fez a decisão mais importante da sua vida, e queremos te ajudar, te orientando, fornecendo o material de apoio que você precisar, orando por você diariamente, o nosso WhatsApp está aí na tela, aí à sua disposição, convidamos você para participar do nosso grupo de WhatsApp, onde todos os dias nós estamos aí, fornecendo para as pessoas, oração da manhã, oração da noite, leituras bíblicas, as explicações da Bíblia, fatos do dia a dia, a luz da palavra de Deus, muitos, muitos vídeos, informações úteis, interessantes para você. Ok? Faça isso, inscreva no canal, ative o sininho para estar por dentro de tudo isso, participe do nosso grupo de WhatsApp, e olha, queremos estar à disposição tua. Eu sou o pastor Jonas Siqueira, me coloco à sua disposição, junto com a nossa equipe, para estarmos te ajudando. Deus te abençoe, Deus fortaleça a tua fé, Deus renove a tua esperança, Deus te ajude, em toda essa caminhada, nesse novo e vivo caminho que você escolheu, trilhar, andar. Que a benção de Deus seja sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau.